E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Sabe que minha rima é linda? Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Eu sou jovem de jovem, por isso que se revassa. Já foi de jovem, que eu sou jovem. Até que se atoca eu fazendo mais uma marcha. Sei que você é jovem, só tipo 19. Mas mano, minha trífuge é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30. Tá ligado que nós mesmo amandando. Faz o bom que é com o mandamento. E quando eu rimo, você fica em choque. E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro Que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o peito está comigo Suas inocê não tira ela da tiara Então pego o pente e gato Vê se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato Tá fudido que hoje é soba Abre o pente, só que tô bravo mano Sabe que cê tá fudido Você falou do basically na tac na enoga Eu tô nem um rancha comigo Quem tem honrado o parceiro ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era forte Essa do pente eu já escutei O dia no S sopa é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, você tá aqui, você já vai se fuder A do pente te escutou Vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Você tá corrompido, hoje não é sereia Eu tô batando cor de rosa, porque quando chega na minha frente Tá fudido Então, pessoal, deixa o like Se inscreva no canal, deixa nos comentários Os melhores MCs, os melhores flows Os melhores bativoltos e quais temas Que você mais gosta aqui no canal e meu solo HD Então, bora lá continuar com o vídeo Com a gente cheia Com a rima na aldeia, eu vou fazendo Aquilo que você não vai Eu vou exercendo, sua camisa tá de time Lá na periferia E na sua frente o atacante que não erra A bundaria, demorou, você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar, se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada, o atacante Vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que você tá ligado Que eu aumento o clima Você vai pra cima, enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá em baixo Já é o meu underground Por isso que agora eu falo nesse route Realmente eu tô em baixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver em baixo Você também vai cair Demorou você é o Zé Mané Então você vai descer lá em baixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando você puxar Você vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara Isso pode ser Esse cara aqui É sem o de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Com as palavras Não pode fazer Aí, aí Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi O que você veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada Fazendo rima Que o beat vai droppando Eu tô caminho no caminho Até porque sua peita Tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu tom Tá jogando no Minecraft Não é isso não Meu mano Adiante Tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk Não é não É sério Melhora a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu pião Encosta no meu pião Que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul Que é o passinho do Magrão Que é só pro ESP E siga que o rima longe Não vai dar pra você O passinho do Magrão Eu mando que é muito maneiro Uma fala pro W E me aprendeu no Rio de Janeiro Né não Enquanto eu faço rap na viela Tia Massimo Mandando o passinho do menor Na favela O Rio de Janeiro é um brilho Meu parceiro se se esconde Eu dou beijinho no ombro Que o recalque passa longe O KQ me sinto em casa O KQ é o W Eu me deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado Mas eu boto o pé Pra todo que derdeou Eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu passo no spike Cê é muito fraco Não tem porque ter recalque Salve Tiago Ventura Que eu trago no argumento Tô de ventes Que eu sou tiga O chute é de 300 E agora você cai Que eu já pego no microfone Então cê vê respeito Pá na moral Essa rima foi de moleque Outro MC no cula do Tiago Pra combinar com o do rap Porra Quando eu faço rap Pode pá Hoje eu vou te atropelar Não adianta ele te bancar Venceu Venceu Não é não? Quanto eu vou dar limpa Olha na moral Meu mano eu te mato na improvisada Mostra que não estou em estado O spike te desbancar Com a tua camiseta de quebrada Tá tranquilo meu parceiro Que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima E agora eu sei Eu ainda me hypei Eu ainda me estourei E já me comedia na minha cara Falando que eu ganhei Tio Sem saudade de jão Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado Tenta vir de frente Com o prado E tenta sua primeira conquista Ai na moral Eu não falei do que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não Ninguém vai falar do que cê ganhou Depois de que eu te amassar De ela vai se falando Do que cê perdeu Quando eu faço rio Que eu roubo por aqui meu mano Olha que você Não foi competente Pode vir bater de frente Mas mando desse jeito Mano eu te garanto Que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato Porque eu sou CC Isso aconteceu E eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu Mas eles são muito importantes Com você São Insignificantes Que nem as fazem que cê fica falando Jão Pode vir na minha Mas se cê é moscá Eu sigo capotando É sério Cê tá aí capotando Porque eu te atropeleiro Mano eu te mostro a rima Dá o zoom Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante Mas ele me importa Com cada um Já não Quando eu faço rio Eu roubo por aqui meu mano Mostro pra você Eu tô de jangada Não quer que minha rima é afundada Afinal de quanto Eu vejo o olho No brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir Quando eu falei que você era Insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso Eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá suave Eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí Pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e pra te faria Cê é confio toda esquina bem É a toda esquina tem por isso Que eu gosto do hip hop Mano por aqui que eu dou um show Afinal de contas em toda esquina Vai rolar um zécozinho Mas não é em toda esquina Que cê encontra meu flow Quando eu gosto do hip hop Por aqui meu mano Olha na moral Seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina Que se encontra o meu flow Mas vendo o baratinho Que o Spike é camelô Cê roubate Tá ligado que eu vou te bater Ou e agora meu parceiro Você nunca que existe Clarão que em qualquer esquina Eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o Prado Vence seu terror Clarão que eu não encontro O flow do Spike na rua Só encontro história de pescador Cê percebeu que sua rima Pra conquistar o terceiro Foi bacharia Típico menor Que vê que tô no B.O. E na rima fica só A pela pederastia Não é desse jeito Eu vou falar como é que é Cê tá ligado Pra correr de mim É melhor que cê fuja O míssil deu a volta Mas ele não voltou para mim Voltou no meio Dá com a boca suja Você fala do meu argumento E acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro Cê falou que tinha ganhado também Paz Até porque Desculpa Mas de avacalho Ele me enganou Vigão só é um prato Que se come fio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceiro Cê tá ligado Que agora eu vou fazendo Rima de improvisação Contra o Prado Você já perdeu Porque cê foi vacilão E emoção Te deixou na contramão Você falou que vingança É um prato Que se come frio A cena ficou quente Fatujão Porque a vingança É um prato Que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão De verdade Sabe que eu tô causando Seu fim Qual foi a causa Da morte do Prado Aqui tá escrito Que é porque Tá queixou contra mim Eu falei Ele falando de boca suja Porque eu falei Que ia enfiar o misto Bem no teu cu Então demorou Trago a esperança Hoje o vent de vingança Vai virar um x de xabu Demorou-se aqui Agora eu vou batendo Na sua cara Sem maldade Tá ligado Que agora tá pra trás Você falou que você Tá acertando em cima Do meu erro Você viu um agora Você não vai ver mais Sabe porque agora Eu vou mostrar pra você Tá ligado Tu tá aqui Agora esse é um stake Eu te mato Tipo underfake Erra no erro Dos MC É digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse underfake Manda trazer A cadeira Gosta Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí Prado Você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou crescendo Só que agora Você é um otário E o Prado Vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante Com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho A trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplêse Pra ver se acorda pra vida Então aperta pra cima Pra baixo E no instrumental Hoje o microfone Vai se arruinar Mas esse cenário Meu especial Tá cheio Cê tomou O especial Mas Ele Só até de erro Demorou Isso é que geral Já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda Quem não pode ganhar Sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso Tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima Cê não acha A caminhada A polícia apaga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha A Ronaldinho É sua caneta Ai tem favor Agora é improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz do advogado Que é a policial Sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o cristal é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar moral Não importa se é praça Ou o palco nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Cama dessa cultura Tem que me matar primeiro O Sa-bota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Seu arima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou Rima, sou o HDK